Oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 3 aqui do nosso canal da Nessa Gamer e estamos aqui novamente com o desafio da ilha da Zepa e todo mundo está dormindo e tadinha da nossa florzinha ainda não tem um estábulo cadê ela tá aqui gente dentro de casa eu vou tirar ela daqui vou teletransportar ela aqui gente vou teletransportar porque ela já tá cagando mijando fedorizando toda a casa ali colocando aroma natural na casa deixa eu ver como cada um tá aqui para gente poder pegar o melhorzinho aqui né gente já já tentar um dinheirinho para gente comprar um estábulo aqui para nossa florzinha bom eu acho que a melhorzinha é a nossa Kawane, a Kawane já pode acordar, a Kawane está precisando ir ao banheiro e comer alguma coisa aqui temos um pratinho de macarrão com queijo podemos pegar uma tigera depois ela pode estar usando aqui e precisamos também comprar uma porta aqui né gente tadinha da florzinha vejam só gente não tem um estábulo para ficar queijo de ação bom vocês me falaram que tem um estábulo à venda é no modo construção né é na parte dos animais parte dos cavalos é esse aqui né gente o estábulo 900 simoleones então vamos ver se a gente consegue 900 simoleones para comprar esse estábulo aí para nossa florzinha nossa florzinha preciosa ela me eu sou santa não podemos deixar a bichinha morrer ao ralando bom acorde logo mulher vamos lá vai ter que ser você mesmo Kawane a Mirela tá grávida e gente eu preciso gentilmente de encontrar milancia também porque temos aqui um pé de milancia mas tá aqui para jogar fora olhem só se bem que eu acho que esse pé de milancia ele é comprado né é se eu não me engano não achei ele aqui eu comprei então acho que eu vou ter que arrumar um dinheirinho para comprar também e se pede milancia aí bom gente é precisamos para ajudar aquela florzinha mas Mirela também está graudinha né gente e eu quero que ela come essa bela ansia essa balança dessa bela ansia para a gente ter um bebê deixa eu ver o que tem no inventário dela há uma flor aqui ó as fotos dela com amor dela temos aqui uma flor da morte em relação à flor da morte olha gente o aniversário de Kawane está chegando o aniversário de Kawane é daqui a alguns dias que tal comprar um bolo de aniversário e dar uma festa para ela ok volta quanto tempo amiga para você fazer aniversário colega deixe-me ver toda a café aqui dois dias o nosso UCF faz daqui a oito dias é nosso Kawane vai demorar um pouquinho mas não nossa Mirela então gente olhem só ela vai fazer aniversário será que eu consigo antes de você cagar lá onde já sei lá que já acho que vai fazer guarda as sobras e depois você vai desculpa aí foi mal será que eu consigo antes de ela envelhecer um dinheirinho também para fazer um bolinho cantar um parabénsinho para ela ia ser super legal né eu acho que seria interessante a gente fazer assim e vocês também a gente estão me dando várias diacas né vocês estão me falando é uma senhorzinha me falou que temos aqui mais três espaços para construir casas realmente temos aqui aqui e aqui né aí essa senhorzinha falou por que que você não constrói para cada uma geração uma casa no lugar diferente até dá gente mas temos aqui três espaços como vocês podem estar a ver aqui tá e aqui é o quarto né então alguém ficaria sem uma casa alguém teria que morar aqui né então tô pensando se isso for acontecer eu vou deixar a Mirela morando com a mãe tá com a nossa Kawane e a filha de Mirela já começa aí a construir no outro lote e a filha da filha da Mirela no outro e assim vai indo tá bom você amiga você eu sei que você tá assim tá mais ou menos bem mas eu quero que você venha até aqui vamos ver se a gente consegue um dinheiro gente ave tomara que a gente consiga alguma coisa aqui olha com essas gotinhas de chuva aí tá osso mas vamos ver aqui olha aqui gente já temos aqui uma margarida vamos pegar margarida dá pouco dinheiro mas dá dinheiro se eu não me engano é deixa eu ver aqui que dá para colher pede tomate macieira queria macieira eu não queria tomate deixa eu ver aqui pelos cantinhos aqui pelos cantinhos geralmente sempre tem pedrinhas essas coisas que nos dá dinheiro e precisamos de dinheiro né os Edson vou dar até uma pausa disso aqui para não ficar atrapalhando nossa energia deixa eu ver se a gente consegue alguma coisa aqui é tem uma plantinha Cosmos se eu não me engano que eu queria muito achar aqui gente eu achei oh my god se eu não me engano vou tratar de papai mais rápido se eu não me engano ela dá não sei se é 600 ou 700 simoleones né sei se é 4 que a gente já pegamos uma vez e elas nos deu dinheiro vamos ver ó a margarida deu 5 simoleones só a Cosmos 600 tá vendo gente 600 ó estamos quase conseguindo 900 será que a gente consegue por aqui mesmo a gente encontra uma pedrinha alguma coisa aqui gente escondidinha a gente conseguia aí o estábulo para nossa florzinha aí eu queria viu queria que tivesse pedrinhas por aqui porque aquelas pedrinhas lá nos dá dinheiro mas o que eu tô vendo aqui vai ser osso osso duro de ruê é não vamos ter mais nada aqui não e a macieira infelizmente gente é eu tive que pegar no modo compra olha a gente dá para pegar não dá para falar aqui então como eu tava falando em relação a planta da morte essa plantinha aqui é muitos de vocês falam né isso é legal dá por sim também tá eles mas é seria mais legal deixar eles morrerem naturalmente então vamos ver gente eu vou fazer o seguinte pegar essas sementinhas aqui vamos ver se essa sementinha aqui tá dando dinheiro eu vou tentar ficar mais rápido vamos ver se essa sementinha tá dando dinheiro pelo menos para a gente conseguir os 900 simoleones né ó tá dando dinheiro então vamos pegar todas que pudermos pegar vocês viram gente que bonitinho aqui olha trepadeira um passarinhãozinho aqui ó uma trepadeira olha a mané todos que dá muito não viu tem uns que dá bem pouquinho aqui pegar e pegar a mulher vai 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 fazer alguma coisa minha esperança era encontrar as pedrinhas aqui mas não temos vai pegar também vamos ver já tá pegando assim é pouco tá muito pouco gente deixa eu ver e se a gente vir por aqui deixa eu vir aqui ó se é que a gente consegue alguma coisa aqui eu acho que essa parte aqui como é mais escondida pode ter alguma coisa aqui ó pedrinhas coisa aqui que nos dê e colher e colher né sete vamos ver quanto vai nos dar ali aqui deu só 18 simoleões sete tá vendo aí se pegar essas sementinhas ainda é muita coisa assim ó vamos ver quanto vai dar essas pedrinhas safira 49 uma melhorada já pedra da lua 647 aí gente já conseguimos dinheiro suficiente e olhem só nossa florzinha tá mal aqui gente que florzinha tem toda flor e seus maridos deixa eu ver florzinha tá com fome não sei se ela come esse negócio assim come fêmea vamos lá bom gente vamos lá vamos vou vou transportar a poluzinha pra cá né porque tá muito cara deixa ela chegar aqui e aí vamos então aqui no modo compra me sentiu muito bom vamos ver se isso aí funciona pra florzinha né gente se não funcionar a gente tem que criar eu acho eu não sei bom vamos ver como que vai ser isso aqui né deixa eu ver se eu colocar florzinha pra vir aqui ó e entrar vamos ver vamos ver se é a mesma coisa do cavalo e tal eu queria fazer uma cerca aqui pra fazer só um cantinho só pra florzinha entenderam mas tudo bem cadê como que ela vai entrar nesse negócio aí ai que bonitinho serve sim mas ela fica no frio na chuva assim é tá com fome ela não come isso aqui sair e para o portão comer fêmea vamos ver gente isso aqui é a mesma coisa disso aqui viu acho que eu posso vender isso aí vamos ver e aumenta aqui ó tá com fome aumenta ó ó ó o arco-íris gente o arco-íris vindo dela gente que lindo olhem que fofo isso aqui é o que mas o seguinte gente vamos então fazer uma coisa aqui lesgales vou vender isso aqui vou voltar aqui e vou ver se eu compro alguma coisa pra ela se divertir olha e pra pular eu gosto de pular né que que é isso aqui tábulo esse é outro estábulo ah esse estábulo aqui era mais bonito que aquele ali combinava mais nossa ilha deserta esse aqui era 600 quanto que era esse aqui 400 e aquele é se eu vendesse esse aqui vai dar né tá em uso né ia sobrar mais dinheiro pra gente mas tudo bem né fazer o que faz parte ó deixa eu comprar aqui deixa eu ver eu quero comprar tudo mais caro aparelho de salto ó pra ela também seria legal né é muito caro vamos comprar uma coisinha mais baratinha que ela parece comprar bastante o aparelho de salto a mesma coisa tá vai do mesmo jeito ó podemos colocar aqui do ladinho esse aqui de treinamento nossa que diferença de tipo de podemos treinar florzinha tipo de sal depósito de sal é uma boa ideia ter sal para lamber em um lugar ao qual seu cavalo tenha livre acesso seja no passo seja não pelo quando quiser provavelmente tiver fome legal isso aqui posso colocar aqui dentro a lamber isso aqui ah não gente vou pegar uma bolinha pegar uma bolinha para a nossa florzinha vai ter que ser verde e colocar bem aqui a bolinha pronto né gente acho que tá bom tá bom porque vamos ter que comprar porta depois tá 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 lá comenta boazinha vou depois não né vou comprar a benção da porta agora ô miséria vou colocar essa porta aqui porque aquele homem deixa colocar uma porte ali é por causa do cagador né o cagador não deixa tem que ser do lado do banheiro ah é diferente e aí vinha para cá a porta tá lá o cagador para cá pronto e quero a porta ali eu quero a porta virada para a cozinha pronto pronto temos porta agora banheiro para cagar temos tudo ai Deus né gente que teimo menina o nome de Deus né vem aqui vamos brincar um pouquinho com a florzinha será que a gente consegue brincar com a florzinha deixa eu ver que ela consegue ensinar para a florzinha aqui praticar salto você precisa estar montada oh que legal não mas você não pode colocar o Youssef o Youssef vai vir aqui vai afagar o Youssef vai fazer alguma coisa e a florzinha a florzinha sim ela pode brincar com a bola gente o povo tá gostando tá gostando a florzinha agora tem lugarzinho para ela isso fica na chuva mesmo né fazer o que os bichinhos ficam na chuva florzinha chega para te comer vem a brincar com a bolinha a gente quer ver você brincando com a bolinha eu não consigo adotar um segundo unicórnio aqui eu acho que não né gente será que vocês podem dar licença para eu sair por favor obrigada 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 muito obrigada cadê eu quero ver ela brincando com a bolinha a outra lá vai vamos lá se aumenta alguma coisa nela olha que fofa gente o que acontece aqui sabe aquela sensação de secura quando você está com sede de verdade hum bem seria bom se florzinha bebesse um pouco de água para evitar essa sensação temos mais coisa para comprar já vi acabei de ver oh jesus a amada eu não sabia que tem um unicórnio que era tão trabalhoso ela vai beber água de onde eu acho que aquele negócio pega essa louca calma e e não sei que tem problema em tal acredita em mim às vezes quero brincar um pouquinho com a florzinha aqui florzinha meu amor depois você bebe depois você tudo deixa eu subir aqui em você eu vou pedir para a Kawane porque a Kawane é sua dona a Kawane primeiro vai ser a feição vai afagar depois ela vai montar você vamos lá Kawane vamos Kawane e você bonita a bonita está assistindo bonita para de assistir e vai da pintura grande tem que dar dinheiro para a gente viu bonita eu vou ter que comprar depois no modo compra mesmo lá uma melancia para tu viu porque tu vai ter menina vai ter que ir vamos ver vamos ver ai que que é paparazzis show agora eles não saem da minha porta essas benção e deus vamos fazer o que agora montar olha que bonitinho ai que fofo então vamos aqui você vai estrear isso aqui prática salto vamos ver gente que coisa eu amo isso olha que legal ai florzinha ela acaba de como é que é treinar o treino ai tá ela nunca vai se esquecer ela tá gostando ai que fofa ai gente não é lindo isso aqui ai é muito lindo muito lindo ó tá vendo gente pouco a pouco estamos conseguindo ela é o jeito que eu queria é um pouquinho mais ó treinar fuzinha para corrida boni precisa melhorar as suas habilidades de equitação antes de treinar para corrida equitação tá foi só isso que a gente compramos treinar ela para corrida a florzinha para corrida aí em breve bom amores então é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio do nosso desafio da ilha deserta desses três aqui no nosso canal da lista game nesse episódio vocês viram conseguimos estábulo para fruzinha conseguimos alguns obstáculos para ela brincar aqui ela tá curtindo tá querendo usar o banheiro gente eu só não sei onde ela faz totô mas tudo bem a gente vai ver em breve ela lá 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 a gente vai ver não sei se a gente clica em algum lugar falar fazer cocô mas colher por aqui ó vou ver se é direitinho de que ela vai fazer esse totôzinho e a gente se vê no próximo vídeo do nosso canal da nessa game se você gostou desse vídeo deixe aquele like compartilhe com os amigos de novo por aqui se inscreva no canal tá que eu tenho certeza que vocês vão adorar e é isso amores um super beijo a todos vocês e se vê no próximo vídeo do canal da nessa game um beijão e tchau tchau